O Lá Lá O Sol invadiu a sala Fez da TV um espelho Refletindo o que a gente esquecia Voltou luz mas era dia, dia Voltou luz mas era dia, dia, dia O som das crianças brincando nas ruas Como se fosse um quintal A cerveja gelada na esquina Como se espantasse o mal O chá pra curar essa zia Um bom chá pra curar essa zia Todas as ciências de baixa tecnologia Todas as cores escondidas Nas nuvens da rotina Pra gente ver Por entre os prédios e nós Pra gente ter que ver O que sobrou do céu Oh Lá Lá Oh la la, oh la la, e-e-a Oh la la, oh la la, e-e-e-a Oh la la, oh la la, e-e-a Oh la la, oh la la, e-e-a Faltou luz, mas era dia O sol invadiu a sala Fez da TV um espelho Refletindo o que a gente esquecia Faltou luz, mas era dia O som das crianças brincando nas ruas Como se fosse um quintal A cerveja gelada na esquina Como se espantasse o mal O chá pra curar essa zia O bom chá pra curar essa zia Todas as crianças de baixa tecnologia Todas as cores escondidas Nas nuvens da rotina Pra gente ver Drentes prédios e nós Pra gente ver O que sobrou do céu Uau, 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 uau O que sobrou do céu 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 É, 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 é Transcrição e Legendas Pedro Negri